De todos os aplicativos do seu celular, quais são capazes de mudar sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial.